Música Música Profetiz A bênção do Senhor Você quando amou A bênção do Senhor A bênção do Senhor Profetiz Uma palavra de tudo É toda a sua dor Profetiz Um rio de vida No lugar que você foi Eu lembro Que eu vi o seu choro Se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetiz Uma palavra de tudo É toda a sua dor 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 É que eu vi o seu choro É toda a sua dor É toda a sua dor É toda a sua dor O que eu vi o seu coração É toda a sua dor Ac table O que eu vi o meu nunca O que eu vi o meu stars É todo a sua dor O que eu vi o meu amor É dizer que é o profetizor sobre a gente para os jovens seus Aqueles nossos eles fizeram o quê? O quê? O quê? Hoje vai ter fita, roda a sua fita na sua vida Na sua casa do mundo Entendeu? E tem outro aí, viu? Outro mais gostoso aí Amém? Gente, esse nós vamos...